Olá pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo olha que interessante esse álcool em gel aqui 70 ele vem com dispenser bem bacana se você tá com dificuldade de encontrar o álcool em gel na sua cidade abaixo desse vídeo separei links para que você possa tá comprando de forma online tá o seu álcool em gel dá uma conferida aqui embaixo vale a pena tá pessoal o preço tá bem bacana confira-se são vários links que estão aqui abaixo desse vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí